Há quatro meses atrás, a gente voltou para o Brasil. E nessa época, a gente fez esse vídeo aqui, onde a gente dizia que a gente nunca mais ia voltar para o Japão. Explicando isso daí para vocês, não é o Japão em si, não é o país em si que a gente não quer voltar. Mas a gente não quer voltar para aquela realidade que a gente tinha no Japão. E passados esses meses, será que a gente já sentiu saudade do Japão? Será que a gente resolveu ficar no Brasil para sempre? Será que vai acontecer da Gia? Só que esse daí é um grande problema que a maioria dos descendentes japoneses tem, gente. Não existe só o Brasil e o Japão. E é sobre isso aí que a gente ia conversar com você hoje. Fala, rapaziada. Tudo certo com vocês aqui. Quem fala é o Luiz Araque e junto com a Bá, a gente morou cinco anos no Japão. Cinco não, quatro anos e dez meses, mas está valendo, né? E eu sou a Bá, como ele já falou, né? A gente criou esse canal aqui há alguns meses atrás com o intuito de ajudar quem está querendo sair do Brasil e no nosso caso até aquele presente momento, era porque queria ir no Japão, que era onde a gente morava. Mas agora que as apresentações foram feitas, eu quero saber se você já está inscrito nesse canal aqui. Se você não está, já clicou nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, que está aparecendo ali. Deixe seu like aqui no vídeo para ajudar a gente e comenta alguma coisa também para o pessoal entender que esse vídeo é legal. E se você já está inscrito aqui no canal, dá uma verificada aí se a notificação está ativada para você receber, que daí toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai ficar sabendo tudo que a gente está colocando por aqui. Apresentações feitas, a gente já pediu para você fortalecer a gente, para ajudar o nosso canal e para a gente ajudar mais pessoas também. Então agora vamos trocar uma ideia, né? A gente não vai mentir, esses primeiros meses aqui no Brasil foram maravilhosos, foram cheios de festas, alegrias, mas chegou o momento que agora a gente está sentindo aquela necessidade de novas experiências, sabe? Conhecer coisas novas. Eu quero falar isso com vocês, tá ligado? Porque, olha, toda vez que eu penso em sair do Brasil, sair de Pindamonhangaba, que é onde eu moro, sempre vem Japão na minha cabeça. Não sei se é porque eu sou descendente, ou porque a gente já morou muito tempo lá, mas é como se só tivesse os dois países. Mas depois de trabalhar bem a nossa mente, a gente entende que o mundo é bem maior que isso. E pesquisar, principalmente aqui no YouTube, ajudou muito a gente a destravar esse negócio da nossa mente, e a gente entender que, como o Luiz mesmo falou, o mundo é muito maior que isso. E ver gente vivendo nesse mundo, vivendo experiências diferentes do que a gente jamais imaginou ter no Japão, ajudou demais. E aí foi desse jeito, vendo essas pessoas morando em outros lugares do mundo, que a gente descobriu que a gente tem várias opções pra poder seguir, pra poder ter uma vida diferente, uma vida fora do Brasil, e não necessariamente sendo só no Japão. Já vou adiantar pra vocês que a gente não vai revelar qual vai ser o nosso próximo Argentina agora. Mas eu garanto pra vocês que não vai ser o Japão. A gente tem 194 escolhas pra poder decidir ainda, né? E é com essas 194 escolhas que eu te proponho a escrever aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é o seu chute pra qual país que a gente vai. E com esse convite feito, eu também quero convidar vocês a seguirem a gente lá nas redes sociais. Vai estar aparecendo tanto o QR Code aqui do lado direito da tela, quanto o nosso arroba aqui embaixo, tá? Tanto faz o que você quiser fazer, se quiser mirar a câmera do celular aqui nesse QR Code, é até mais fácil pra já aparecer o nosso perfil, você já botar pra seguir. A gente também não vai revelar lá onde que a gente vai. Vocês só vão ficar sabendo depois, tá? Mas acho que vai ser legal pra vocês irem acompanhando como é que tá sendo esse nosso finalzinho de Brasil e como que a gente vai estar se organizando pra poder ir embora também. Gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido até agora. De novo, por favor, deixe seu like. Manda esse vídeo pra algum amigo, pra algum familiar que tenha interesse em viajar e conhecer o canal pra ajudar a gente a bater a nossa meta de mil inscritos, né? Por favor, gente, falta tão pouco, mas tão pouco! A gente tá contando os dias. Nossa, a gente conta o por um que vai entrando aqui. Por favor, ajuda a gente. Manda pro amigo, pro vizinho, pro bairro vizinho. Pra qualquer pessoa que você conhece, pode se inscrever aqui e ajudar a gente, tá bom? Esse projeto é a realização de um sonho, então você pode ter certeza que com a sua inscrição, com o seu like, de graça você tá colaborando com o sonho de alguém, tá ligado? É isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!